Bom dia, minhas cabritaradas lindas e maravilhosas. Beijos, não é nóis? Tem bicho não? Cheguei da fazenda ontem à noite e eu vou mostrar como é que tá a casa aqui. Lavei, roupa limpa, roupa... Eu não, que eu sou chica. A máquina. Fiz lavado. Por que que eu estendo aqui? Porque eu não quero mais ir ali, ó. E ali onde, Giz? Ali, ó. Ali é a minha segunda cozinha que eu uso como lavanderia, terceiro andar. Só que ali eu estou deixando pra estender só as roupas. Roupas de vestir, roupa de cama, eu estendo aqui. Porque eu não quero tá subindo lá e quem estende as roupas de vestir é a Jess, pela fazer exercício nas pernas dela. Estende umas coetas ali, porque como tá tempo de chuva, botei umas aqui para que seque logo. Aqui toalha. Viu, você estende suas roupas aí? É. Ai, coisa feia. Pra você? Eu tô à vontade. Mas na sua casa você pode fazer diferente, eu deixo. Aqui os uniformes do Augusto, que ele lavou e estendeu. Isso aqui é um lençol, aqui mais lençol, aqui a rua. Isso aqui é uma toalha que eu não lavei, porque só tem ela pra não desenxugar. Ai, que absurdo, que toalha feia. Mande outra. A poupança tá aí abaixo. Quem quiser nos ajudar, pode mandar outro dinheiro pra comprar toalha. Toalha aqui, boa mesmo, é R$70,00. A ordinária é R$25,00. Fique à vontade. Isso aqui, roupa limpa, que o Beto tirou da lavanderia. E tá aí, vou já colocá-la na quarta da Jess, pra que ela separe todas. Essas, essas aqui, vou organizar. Elas estavam ali, ó, na bicicleta. Como eu disse, eu estendo as roupas de cama agora aqui. Então, eu tirei, estendi essa e tirei as outras. Tá aí. Vou organizar, só que primeiro, eu iria organizar, estarei organizando essa cama. Trocarei, já tirei as fronhas pra lavar. Essas aqui são a capa do travesseiro. Então, estarei trocando a coxa, dobrando e guardando o edredom. O ventilador precisa ser bem possível. É da época do dia, só que eu nunca venho pro ventilador. Só um paninho assim mesmo. Tchau, tchau, vai embora, vai embora. Por quê? Não gosta. Só comprei branco porque não tinha de outra cor, mas eu sempre compro preto. O piso tá todo pra limpar, claro. Como eu disse, passamos uns dias na fazenda, viemos agora aí. Quem quiser assistir o vídeo da minha fazenda de mil hectares, ela tá aí abaixo. E tem vários vídeos. Cai de boca, o tour pela fazenda tá aí. É o vídeo de apresentação do canal para inscritos. A Júlia com certeza se decompôs aqui porque tá um cheiro terrível de inferno. Então, aqui é o meu lindo closet. Bota esse pano aí, porque pra a poeira, evitar a poeira. Esse aqui eu não boto porque fica aqui embaixo, bonitinho. Não cai tanta poeira quanto esse. E elas são de alcinha, entendeu? Mesmo que caia a poeira, não suja as mangas, tudo e tal. Mas aquela ali já suja as mangas. Então, eu cubro. As de alcinha, cai uma poeirinha, não suja. Amarrar aquela ali, sim, que é tudo de manga. Então, vou passar paninho aqui pra limpar tudo. Tirar o excesso, dar um organizado. Não é fascina. Organizada. Aqui é a poeira que tem que lavar. Organizar, organizar. Botar no lugar, aquela blusa. Colocaria esse roupão aqui também pra lavar. Tá necessitado. Meu banheiro. Ai, que monte esse xixi. Ai, negrada. Eu passei vários dias fora. É claro que a casa tá pura. A desordem ali. Roupa. O resto das roupas, o baldinho das roupas. Já o levei lá pra baixo. Pode organizar. Então, vou lavar o vaso. Estarei lavando a pia. Jogarei uma água com sabão no espelho. Puxarei com rodo. Que é rápido, prático, fácil. Esse box não será lavado porque não tô com vontade. Também não irei lavar cabelo hoje. Geralmente, eu lavo esse box. Quando eu vou lavar cabelo, que eu passo a máscara no cabelo. Enquanto a máscara age, eu lavo o box. O tempo é dinheiro. E o precioso. O meu tempo é precioso. E o aprecio. Trocarei esses paninhos de chão. Tirarei o piso lavado mesmo. Com certeza. Quem quiser mandar uma porta nova, fique à vontade. A nossa tá pela hora da morte. Uma porta dessa custa 350 reais. Mas, é brincadeira. Ela custa uns 150, a boa. Porque tem vários materiais. Aqui, passarei paninho. Já trouxe o álcool pra cá. Ali também, naquele espelho, passarei paninho. Ali eu só guardo mesmo. Ali as duas do Beto. E as outras aqui, só a roupa mesmo de cama. Duas e dez agora. Passar um paninho aqui também, ó. Que tá necessitado. Tem umas teias de aranha. Já tão aqui desde o século passado. Então... Luz. Corridor. Vou jogar um desinfetante. Ainda não varri. Lá embaixo já varri tudo. Mas, aqui, jogarei um desinfetante. Depois, estarei limpando todo o piso. Ó, um calor no gudeiro da minha fazenda. Vocês pensam que eu tô brincando? Vêm muitos bichos da fazenda pra cá. Depois que compramos a fazenda, vem muitos bichos da fazenda pra cá. Eles vendem do carro. Ó, eles ficam perdidos aqui, ó. Sem saber pra onde ir, ó. Tá vendo aí? A quarta-de-a-dia, você não mostra. Porque ela não gosta aqui. Irei limpar todo o piso aqui do quarto-de-a-dia. Já tirei as roupas de cama pra lavar, ó. Deixei só o protetor do travesseiro. Esses aqui, eu não tiro pra lavar nunca. Não, pra quê? É só o protetor do colchão. Então, por... Olha, tem esse, tem esse. E tem o lá, que é o outro de zíper do colchão. Tem esses aqui pra proteger. Porque nossos colchões são todos idosos. Pela hora da morte, da época dos dinossauros. Então, como, pra meus filhos, eles têm problema com bronco, bronquite alérgica. Então, pobre, com problema de bronquite alérgica. Piada, pode ser. Inaceitável. O pobre só pode ter alergia à fome. É mais nada. Mas eles têm alergia à poeira. Então, eu coloco esses aqui pra evitar que o colchão venha e passe os fungos pro nariz do povo. O povo não consiga respirar e etc. E tal. Colocarei frunha nesses dois travesseiros. Aqui também. Deixarei aconchegante, limpinho, pro meu filho dormir. Farei o mesmo no quarto da minha filha. Só que eu não mostro que ela não gosta, ok? Aqui. Olha. Roupa limpa. Pra levar lá pra cima, pra levar lá pra cima, pra descender. Isso daqui, coisas pra trazer aqui pra cima. Aqui, lixo. Ali mais lixo. E toda a cozinha tá limpinha. Por menos o piso. E a poeira vai entrando junto com a água e vira lama mesmo. Mas ali, ó. Cozinha toda limpa. As pedras limpas que eu limpei. Almoço pronto. Tá tudo despertando paixões. Até em cego. Eu não vou lá na sala porque ela está lá, tá? E ela não gosta que eu filme. Aquilo ali é pano de prato? Que falta... Parece pano de chão, mas é de prato. Porque eu vou estender. Já está limpo. Tá bom? Ó. Tudo limpo. Lavarei também um banheiro aqui embaixo da escada. Tem um banheirinho. Lavarei esse banheiro. E o lá de cima. Já botei muita roupa pra lavar ali. E é isso. Quando venho da fazenda, 90% das vezes... Ó o calaca aí, ó. 90% das vezes que eu venho da fazenda, é... A casa tá suja. Porque fica dias sem ser limpa. Claro que tá empoeirada, suja, desorganizada. Nem sempre. Mas suja sim. Certo? Então é isso. Quem quiser nos ajudar, tem bicho não. Cai de boca. Deixa teu like. Quem quiser dar a partir de 5 centavos. Estamos recebendo doações. Poupança tá aí abaixo na descrição da live. Pode dar. Cai de boca. Que não tem bicho não é nós. Você pode ajudar, viu? Ajude a quem precisa. Me perguntaram por que a minha casa vive desorganizada. Se eu sempre lembro. Porque tem gente. E é uma casa funcional que funciona. Ela é útil. Uma casa utilizável. A pessoa arruma. E vem gente. Come, caga. Então é claro que ela fica desorganizada. E eu não faço faxina antes de começar o vídeo. Eu faço faxina durante o vídeo. Ou depois que eu faço o vídeo. Tem pessoas que mostram a casa limpa. Dizendo que vão fazer faxina. Negrada. Das duas, uma. Ou ninguém mora lá. Ou a casa é um museu. Que ninguém pode tocar. Ou então a pessoa faz das três, uma. Ou então a pessoa faz uma faxina. Antes de começar o vídeo. E depois que limpa. E diz que vai fazer a faxina. Tá entendendo? Obrigado, carinho. Beijos. Essa ama flores. No travesseiro de todos vocês. O melhor da vida. Eu espero. Que vocês consigam todos os objetivos de vocês. Agora. Eu vou começar aqui a limpar. Limparei tudo. Que eu quiser limpar. O que eu não quiser. Fica pro outro ano. Obrigado, carinho. Beijo. É nóis. Não tem bicho não, viu? Então, Negrada. Muito obrigada. Deixa a doação de vocês aí pra nós. Dúvidas. Fala comigo pelo ish. Arroba Giza Rosa. Que nós estamos aqui pra receber. Ai, que interessante. Essas cadeiras feitas de pneu. Interessante, não? Obrigada, carinho. Giza ama. Cai de boca. Aqui é nóis. Cai de boca. Aqui é nóis. Olha como eu moro na encruziada. Lúcio, né? Os palhaços que quiserem fazer o descarrego de vocês, Negrada. O despacho. Tem bicho não, viu? Sempre vão nas encruziadas aqui. Sempre tem uma leitua. Paparazzi. Esperando por vocês. As leituras paparazzi ficam ali, ó. Esperando por mim, é. Fica me pastorando. Sempre eu vejo uma leitua ré paparazzi. É, Giz. Vejo. Vixe, mas ela tá sempre por aqui me pastorando. Beijos. Obrigado, carinho. É nóis. Deixa teu like. Bye, 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 bye.